Olá pessoal, se você é fã dos personagens da Terra-média, provavelmente, assim como eu, já assistiu ao novo filme do Hobbit. E como o filme bom é aquele que te deixa falando por horas e horas depois, a gente abre a discussão com três motivos pelos quais o Hobbit, a desolação de Smog, vale o seu ingresso. Confere! Depois de filmar a trilogia O Senhor dos Anéis, baseada na obra do inglês J.R. Tolkien, o diretor Peter Jackson partiu para mais uma monstruosa empreitada, a trilogia de O Hobbit. O livro, que é apenas um, mas virou três filmes, conta a história de como o Um Anel foi parar nas mãos de Bilbo Bolseiro. O primeiro filme lançado no ano passado consegue ser bastante fiel ao livro, tirando alguns personagens orcs. Mas neste, muita coisa muda sim. E é este o primeiro motivo pelo qual ele vale a pena. Os fãs não vão ter a mesma experiência igualzinha que tiveram com a leitura. Eu sei que isso pode parecer meio frustrante, mas funciona sim. E todos os principais elementos do livro estão lá. A floresta, os elfos, as cidades do lago. E é verdade que alguns personagens ganharam mais destaque e outros foram incluídos para o filme ficar mais dinâmico. Afinal, vale lembrar, O Hobbit é um livro bem mais infantil do que O Senhor dos Anéis. E muita coisa talvez ficasse simples demais para a audiência adulta. O segundo motivo também tem a ver com mudanças feitas na história original. Mas, dessa vez, a gente pode dizer que elas foram costuras poéticas. Peter Jackson criou ou pegou partes de outras obras de Tolkien, como os Contos Inacabados e o Silmarillion, para tentar complementar partes não explicadas da história do Hobbit. Com isso, ele consegue amarrar melhor a história do Hobbit com O Senhor dos Anéis. A gente vê, por exemplo, onde o Gandalf foi ao abandonar os anões na entrada da floresta. E com essa mesma ideia de amarrar as duas trilogias, ele resgatou alguns personagens, como o Elfo Legolas, que aparece no meio da história e não tem nada a ver com o Hobbit, na verdade. O terceiro e último motivo é que a desolação de Smog não sofre da maldição do filme do meio. A ação é constante, tem coisa acontecendo o tempo todo, e você não sente que aquilo é só uma passação de tempo para o gran finale do terceiro filme. Fora que os personagens são demais. Ian McKellen dispensa comentários como o Gandalf, e o ator Martin Freeman manda muito bem como o Bilbo. Aliás, o Bilbo é muito mais legal que o Frodo, o herói da trilogia do Senhor dos Anéis. Qual a sua opinião sobre o Frodo? Frodo chorando. Frodo chorando. Frodo muito alegre. Tipo isso! E por falar em ação, vale uma dica bacana. Prestem atenção em uma das sequências no Rio, com imagens gravadas com uma câmera GoPro inseridas no meio das filmagens. Claramente dá para ver quais elas são, porque a qualidade da imagem é bem diferente. Não ajuda nem atrapalha, mas confesso que causa um certo estranhamento, você fica tentando entender o que aconteceu com a imagem. Bom, depois de assistir, conta para a gente o que você achou. Até a próxima. Tchau! Eu fiz um teste muito legal agora na internet, que era assim, qual personagem da Terra-média você seria? Eu sou um hobbit. Ah, você é um hobbit? O meu teste final é que eu sou um hobbit. Entendi. Você tem o pé peludo. Cadu! Não conta essas coisas. Ai, folhinha. Põe uma imagem do meu pé aí depois, para mostrar para as pessoas. Tá bom. Olha o meu pé. Por isso que a gente está sempre aqui atrás da bancada. Deixa eu mostrar a bancada, escondido, para o pé não aparecer. Tchau! Tchau!